Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular da US, Universidade Estadual do Ceará. Se você aprova esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Situadas em um plano, três circunferências, cujas medidas do raio de cada uma delas é 3 centímetros, tangenciam-se mutuamente externamente. Assim, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da área do triângulo cujos vértices são os centros das circunferências é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Este é um problema muito clássico sobre geometria plana. Você pode representar essas três circunferências, tangenciando-se ali mutuamente, externamente. A figura que você tem é essa aí. Essas três circunferências, cada uma delas tem o mesmo raio, né? O raio medindo ali 3 centímetros. Então, você tem essa linda figura. Agora, ligando os centros dessas circunferências, você percebe aí a formação de um triângulo equilátero. Exatamente. Note, por exemplo, que ligando desse centro aqui até esse centro aqui, você vai ter ali duas vezes a medida do raio. Duas vezes 3 centímetros, portanto, 6 centímetros. O mesmo acontece ligando os outros centros, né? Então, a figura que se forma aqui bem no meio é um triângulo equilátero cujo lado mede 6 centímetros. Beleza? Muito bem. O enunciado pede justamente a área desse triângulo. Como nós já sabemos muito bem, a área de um triângulo equilátero pode ser dada assim. O quadrado da medida do seu lado vezes raio de 3, tudo isso sobre 4. Ótimo. Como o lado desse triângulo equilátero aí mede 6 centímetros, ficamos com 6 ao quadrado, que é 36, bem aqui. Agora, 36 dividido por 4 é 9. Então, a área desse triângulo equilátero aí corresponde a 9 raiz de 3 centímetros quadrados, item correto, item C. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus